A língua tá coçando, vixi. Tá coçando, coçando. Vamos começar. Aquela babinha de ácido tá aqui no cantinho da boca. O veneno tá aqui. Não, mas peraí. Antes disso, quero saber se vocês já estão preparados pro final de semana. Tá tudo ok aí. Nossa, muito jóia. Tem o leilão no domingo. Se vocês façam o favor de sintonizar vocês dois e a nossa audiência na TV Cega. Eu já falei que me interessei por algumas prendas lá. Eu acho que eu vou adquirir. Duas coisas, hein? Me prestigiar. Brincadeira. É prestigiar o evento. Já vou anotar aqui porque isso não pode perder. Eu acho que essa sala tinha que ser um pouco maior. Pra caber todo o meu... Pra caber tanto ego aqui. Pra caber toda a minha beleza. Ô, meu Deus. Ô, amado. Deixa eu te falar uma coisa. Que lindo. Isso nem sou eu que tô dizendo. A Tati devia abrir uma página no Instagram. Tipo, Tati Sincera. O que você acha? Isso. Ia dar muito... Nossa, gente. Sucesso, amiga. Sério. Já ia te seguir. Só aquelas dicas. Exatamente. Só aqueles meus jargões que quem me conhece, conhece. Tá bom. Exatamente. Tá bom. Bom, já que tá tudo ok. Sexta-feira, ok. Aham. Né? A cerveja já deve tá ok, né? Em casa. Com certeza. O churrasco, ok. Mas eu vim aqui pra falar mais uma coisa que tá ok. Que agora é o divórcio de Andressa Suíta e Gustavo Lima que tá ok. Já assinaram os papéis. Ah. É o meu passado. Papel já tá tudo assinado. Eu imaginei que já tinha uma volta aí, já. Não, isso é exatamente... Por que que foi divulgado com tanta clareza? Porque as pessoas que chipavam antes, né? O casal ficava... Ai, acho que voltou. Ai, acho que tá saindo ainda. Não, gente. Tá tudo ok. E já divorciaram cada um por si. Deus por todos. E é isso, tá? Porque não teve um lance, Mari? Que ele tava... Apareceu com uma aliança, alguma coisa assim. É, lembra da primeira foto que ele postou quando eles se separaram? Mas é porque... É aquela foto, era uma foto antiga, né? Que até que a pose dele tava, tipo, uma pose de gratidão que ele tava de braços abertos. Então, por isso que ele estava com a aliança. Não era uma foto que ele tirou após a separação com o Andressa. Tá vendo, povo? Tá vendo? Não, mas depois disso saiu vários. Saiu, tipo, uma foto deles num carro igual. Tipo, que o estofado do carro é igual. E as pessoas... Nossa, a galera se esforça, né? Tem tempo. Gente, é porque eles são ricos, né? Eles podem ter, tipo, um carro igual. Eles podem ter um lugar do carro. Não dá pra, tipo, separar e cada um ir pra um Fusca e um ir pra uma Land Rover. Isso, né? Isso. Não, eles têm carro igual. Então... É. Tá certo. É aquela história, né? Eles podem continuar morando na mesma casa que não vão se trombar. Sim, exatamente. Aquela fazenda, né? Só uma semana depois e ver... Oh, você tá por aqui e tal. É, mas eu nunca saí daqui. Olha, eu também não. Mas as empregadas disseram que você tinha sumido. É, não, não. Tava aqui mesmo. Ai, ai. É outra realidade. É, igual a nossa casa. Ó, é. Olha, gente. Exatamente isso, Tati. Agora, falando de treta, Larissa Manoela tinha lá seus 999 cachorros. Mentira, né? 30 e 10 cão. Ela tinha 8 cachorros. E um deles, Totó, era uma adoção que ela fez, a cachorrinha Vitória. Que é aquela que você tá vendo ali, que no meio desse, todos de raça. Todos de raça tem uma... É aquela que não é de raça. Ela adotou com a Luísa Mel, né? S-R-D. S-R-D? É, sem raça definida. Outro dia ele pregou essa em mim também. Então tá bom. Não é mais vira-lato, né? Mas achei chefe. Fica bonito, né? Esse termo é formal. Esse é o termo usual. É o termo usual entre os veterinários, entre os zootecnistas. Nossa. S-R-D. Ai, adorei. Sério. Enfim. Ela tinha adotado a cachorrinha Vitória e depois, agora, ela doou a cachorrinha. E o porquê dessa doação é que ela não tinha tempo de cuidar. Ah, tá. Só dela. É. Só ela. Na foto, aqui, ela tá com oito cachorros, oito cães, né? Seis, sete deles são de raça e só a tadinha ali que não... A Vitória. A Vitória que não tem. É sem raça definida. E é a mais alegrinha na foto. Exato. E justamente ela foi a doada. Foi a doada. Sim, por falta de tempo. Exatamente. É o que Luísa Mel fala no Instagram. Entendeu? Olha, é uma coisa, né? A Larissa Manoela que começou aí a carreira desde pequena, sempre aí fazendo coisas, entre aspas, certas, que ela publica, que ela ajuda, que ela aparece aí na mídia social. E agora ela fez uma coisa que é aquilo, né? Em questão de minutos, você pode perder todo aquele empenho que você fez. Sim, a credibilidade e tudo mais. Ficou chato. Por mais que ela tente explicar aí, justamente a Vitória foi na jogada aí. Exatamente. E tantas pessoas, querendo ou não, a gente tem muitas pessoas que querem adotar cão, né? Podia deixar a Vitória pra outra pessoa, então, adotar. É verdade. Não tinha por que ela fazer essa gracinha aí. Exatamente. Ficou feio. Ficou feio. Se ela assistisse o A Casa É Sua, ela teria visto a entrevista de semana passada com a protetora Vandressa. É verdade. E disse exatamente isso. Você, quando adota um pet, não tem que, no dia seguinte, colocá-la à disposição pra ser novamente adotado. Porque, ai, agora meu orçamento apertou. Ai, agora eu tô desempregada. E no caso dela, agora o meu tempo tá apertado. Exatamente. Não é um objeto, né, gente? Tipo assim, ó, toma. Não quero mais. Bota na prateleira de volta. Exatamente. Sem falar que ela tem outros cães ali, tem mais... Mas é justamente isso. Sete cães ali, né? É justamente... O que... O que que aumentou nessa jogada, hein? É ela que pega o potinho de ração e vai lá pro ração. Que limpa o cocôzinho dos cachorrinhos dela. Tem isso mesmo. Ah, mas aquela bendita tava atrapalhando. Exatamente. Ah, não. Pisou na bola. É revoltante. Pisou na bola. Pisou na... Pisou na mexerica e amassou os gomos. Com todo o gosto do mundo, né? Não preciso nem falar. Bom, o Totó trouxe aqui, ainda da semana... Dessa semana, eu acho que a gente falou sobre a Ivy, né? A separação... Amiga, eu jurava, você também. O Totó também. Todos nós aqui da casa sua jurávamos que eles iam pelo menos viajar, né? Ia rolar. Ia rolar. Porque é tipo assim, não era Arapuá, não era Castilho, era Maldivas, gente. Não, não era Maldivas. Não. Era Cancun. Cancun. Cancun, verdade. Cancun, é verdade. E agora, definitivamente separados. Ivy, Rogério e Fernandes não estão mais juntos. Mas e a viagem? Não tem mais casamento. É isso que não quer calar. Dá pra escalar a gente? Vamos perder. Será que não vai ter o casamento deles? Pode ter o meu? Ai, meu Deus. Eu corro e tiro o meu passaporte. Não, mas olha só. O valor dessa viagem aí... Não vou perder isso. Tá pago, não tá pago? É, exatamente. Gente, é só arrebaçar. O valor dessa... Vamos remarcar o nome. É, o valor dessa viagem aí dá tipo assim... Não precisa também ser... Já que nós três aqui queremos ir pra Cancun, ela podia tipo assim, chamar nós três, né? Claro, com os nossos cônjuges. Presta atenção. Presta atenção na dica. A gente tem aqui um acordo. É, sim. Oferta. Olha só. Aí você pode até trocar, tipo pra... Vamos supor, Natal ou Maceió. Isso! Aí a gente vai em todo mundo. Pode ser aqui no Brasil mesmo. É, numa boa. Não tem problema. Não tem problema. Pode ser Fernando de Noronha, né? Que é um pouco mais em conta. Qual que é aquele lugar que o pessoal... sempre vai... É, Porto Seguro, né? Sim! Ilha de São Paulo, Morro de São Paulo na Bahia. Tá ótimo. Tá tudo certo. A gente aceita, viu? Coisa mais modesta também, mais humilde, também não tem problema. Não tem importância. Tá? Já, ó. Coloca aí na gente. Jericoacoara. Fernando de Noronha. Destinos mais humildes, né? Destinos mais humildes, né? Sim, sim. São Miguel dos Milagres. Nossa. Mas eu ainda tenho uma proposta muito mais convincente. Alô, Eve, presta atenção. Que é... Ela não vai casar com o cara. O cara não vai casar, vai com ela. Alguém vai casar. Aham. Alguém vai casar e alguém vai casar lá em Cancun. A cerimônia tá paga, cara. Isso, a cerimônia tá paga. Esse alguém pode ser Tatiane, no caso, eu mesma. Aham. E o meu japa, o Bruno. Porque esse casal não vai terminar. Ah, olha isso. Legal, legal. Olha, assina. Me dá o papel aí pra mim, assim, aí embaixo. Tá feito. Registrado pro resto da vida nos anais da história da televisão. Exatamente. Não tem jeito de jogar fora a bica aí. Não. Não, mas eu te falo. Tudo isso, casa lá na Casa do Chapéu e volta pro Brasil, tem que validar. Porque... Ah, ela não vale. Casando no exterior, tem que validar. Exatamente. Rola uma graninha nessa história. Mais uma burocracia. Opa. Ai, gente, difícil. Tá bom. Na última quarta-feira, no dia 2, nasce a segunda filha do Alok, que é a Raika. Puxa, que legal. Na verdade, ela nasceu prematura, né? Devido a complicações do Covid-19 que a Romana estava. Mas ocorreu tudo bem. Foi um parto normal. Está tudo bem com Romana, Alok. Está tudo bem com Raika. E eu estou aqui só pra desejar saúde pra essa família. É, nós também, desde o Jão, né? Exatamente. Nossa, olha... Eu vejo esse casal aí, eu fico vendo... Não sei se vocês viram quando ela estava... Ela descobriu que estava grávida da Raika e ela fez o Chá Revelação. Vocês viram como que foi? Nossa, era fogo de artifício por todo lado. E o Alok pediu pra colocar, tipo, uma luz, assim, no prédio, sabe? Eles são demais, né? Um casamento no Cristo Redentor, né? Um chá. Um chá. Um chá. Basiquíssimo, assim, no nascer do dia. Foi no nascer. É, foi logo pela manhã. Exatamente. Um Chá Revelação, assim... Não é demais nada, não. Um casal de filhos maravilhosos. Porque tem o Ravi também. Que é lindo. Lindo, maravilhoso. Muito legal. Muito legal. E estão aí. Maravilha. Que família maravilhosa. Olha, hoje eu vou encerrar com a Fátima, Fátima Bernardes, que ela divulgou na última quarta também que está com um câncer no útero inicial, em fase inicial, e ela vai passar por uma cirurgia, e ela tá bem, né? Ela alega que tá bem, mas ela vai ficar aí uns tempos fora do programa O Encontro, né? Que é o que ela faz na Rede Globo. Então, a gente tá aí desejando boa sorte nessa cirurgia, que tudo corra bem, que ela voltilou. Maravilha. Show de bola, hein? Essa doença, eu vou te dizer, viu? É, gente.